Fala galera, tudo beleza? Espero que sim! Estão vindo aqui com mais um desafiozinho, como vocês já podem ver que eu estou no criador de partida aqui E está ali ó, deficiência visual, provavelmente se for eu coloquei outro título na thumb Tá, que eu vou pensar em alguma outra, tipo o macaco se usa um óculos, eu acho que vai ser esse Mas aqui, vamos lá, ó, como que é o desafio? É, você tem, ele colocou o nome desafio né, desafio deficiência visual Você tem que usar apenas macacos que usam óculos, como por exemplo, dardo de baixo ou bumerangue do meio Vale qualquer tipo de óculos, por isso o bumerangue do meio Porque o do bumerangue do meio ele é um monóculo na verdade né, que é tipo o da máscara Então eu acho que é por isso que ele escreveu isso, tá? Aí vocês já estão vendo aqui, eu separei mais ou menos por cima tá? É, por exemplo, o helicóptero, o ASS, tem meio que um problema ali que as vezes eles estão usando, as vezes não Coisas do gênero, eu deixei tudo liberado ali na gameplay, eu posso, eu posso dar uma olhada pra eu decidir se é roubar ou não tá? Mas o que ele falou aqui é, que eu não pontuei né, tenta fazer os caminhos que tem pelo menos já no tier 3 o óculos Então, o que que ele quer? É que assim, eu estranhei isso aqui porque o dardo, ele só tem o óculos no caminho de baixo no quinto tier No terceiro e no quarto é um lenço, se eu não me engano, tá? Então, eu vou levar isso em base, por isso que eu deixei desse jeito que vocês estão vendo aqui Por exemplo, o helicóptero e tal, porque eu acho que se encaixa, tá? Porém, o alquimista eu preferi deixar o 2-3-0+, o 2-3-2, porque ele tem o óculos, em todos os primeiros ele tem algum óculos Nem que seja na parte de cima aqui, tampando as calvícies do Vegeta Mas ele não chega a pôr, ele põe só no terceiro tier do meio e no quinto tier do de baixo Então, eu deixei desse jeitinho aqui, tá? E pelo menos temos um engenherozinho, como vocês falam, meu de baixo ele usa óculos Então, eu vou poder ter Farman aqui de alguma maneira também, tá? Ele especificou que era... Nossa, eu coloquei rodada 10, era rodada 100 Ele especificou assim até a rodada 100 e ele não especificou mais nada Então, eu coloquei no difícil, tá? Difícil padrão, já que ele não especificou, eu coloquei dinheiro inicial ao normal Vamos colocar a dificuldade padrão aqui Se eu não me engano, começa na rodada 3, né? Quando é difícil padrão, aí inestourável e chimps é na rodada 6 Eu acho que é isso, então vamos colocar na rodada 3 aqui E, ah é, ó, eu esqueci do herói, tá? O herói, ele permitiu aqui, ó, ele falou E o herói tem que ser Etienne ou Churchill O Churchill, ó, ele tá com o óculos em cima e o Etienne já tá usando Então, eu vou pegar o Etienne e vou torcer pra eu estar sem skin do Etienne Pra ele tá com o óculos assim, porque se for o Etienne Se for o Etienne, eu vou sair e tirar a skin E aí vocês vão ver ele já sem skin direto, né? Aliás, eu posso ajeitar aqui, pô Aí, ó, nice, nice Tá, eu posso começar com Etienne porque É, eu tô com os conhecinhos, né? Então, por isso que o 650, que é o dinheiro padrão Me permite Ah, e a desculpa do mapa entalhado, né? Que foi, que ele colocou assim O mapa tem que ser entalhado É, tá, é que eu fechei o negócio Agora eu não vou lembrar a frase bonitinha Mas é porque é o mapa que pode usar óculos Alguma coisa assim Porque ele tem dois olhos, tá? Eu, eu, eu gostei da ideia A ideia foi legal Eu espero E assim, como tava separadinho as coisas Eu, por um momento, achei que podia ter sido o chat de EPT Porém, ao mesmo tempo Ele não colocou a dificuldade, coisa assim Então, eu, eu também não sei, tá? Eu vou, eu, eu cogito que não seja Vamos lá, vamos começar com o Etienne Eu acho que eu vou querer começar com ele sim Porque quanto mais cedo esse carinha pegar o level 8 O mais fácil vai ser pra mim, né? Aliás, eu estou sem o som do jogo Parabéns, bixiga E ó, deixa eu até mostrar pra vocês Ó, aqui é um lenço, ó É um lenço mesmo Mas aqui realmente é um óculos E aí, carinhas, tipo um morteiro, ó Tem um óculos Mas depois virou tipo uma máscara, tá ligado? Faz parte da roupa Então eu vou considerar Já que o lenço contabilizava Porque Ai, o sinalizador não tem óculos Ai, agora Eu, eu, eu achei que tinha Por que que eu achei que tinha? Eu não sei Ai, meu Deus Deixa eu usar a habilidade pra ver se salvo Salvo, nice Tá, eu vou O colinha O colinha eu posso usar todos, né? Todos tem um óculos Meio que máscara Vou usar esse, né, time? Vamos usar esse Eu já vou pôr ele até aqui Assim, ó Vou colocar no forte E já vou começar a encaminhar esse cara, mano Mentira Eu quero fazer um engenheiro Pessoa decidida, né, mano? Eu vou começar a já fazer um engenheiro E ruxar o caminho de baixo Que não vai ter problema nenhum Porque o primeiro camuflado O Etienne vai cuidar E se eu não terminar a caixinha Que no caso Eu acredito que termina, tá? No médio eu sei que termina No difícil eu não tenho certeza Mas se não terminar Eu pego o caminhozinho de cima do cola E o cola lida ali com o chumbo também, tá? Então eu vou esquipar essa parte aqui De acelerar meu farm Beleza? Tô feliz, tô feliz Que tem um caminho de baixo no engenheiro E, ó Que eu falei de ter a caixa pra rodada 28, ó Já pegamos aqui na 27, pô Mesmo estando no difícil Fala dele Pum Vamos colocar aqui Eu vou esperar a caixinha encher um tanto aqui Porque eu quero que tenha uma caixinha nova Pro chumbo Dale, nice É isso Aí pega todos esses chumbos E eu vou ter que tentar fazer a mesma coisa Pra próxima leva de chumbo, tá ligado? Tem uma caixinha nova Assim Aí, eu trocou rodada Já vou colocar uma outra caixinha Pra ver se renova Sem deixar passar Taca a caixa aí Ele não tacou Tá, pega os outros balão E eu coloco a caixa aqui pra trás Dale, vai Agora você vai ter que colocar a caixa pra aqui Opa Pra cá, amigão Aí eu já vou pensar aqui, ó Quando aquele balão estiver chegando Caixinha pra cá Nice É isso Aí ele renova assim que der essa caixinha daqui É isso É isso, tá Quanto que você falta pra ser level 8, amigão? Ih, falta um tec Hum Ele aguenta 33 sozinho Não aguenta não? Eu não queria ter que pôr um macaquinho Que vê cam... Mano Eu posso pôr, né Porque, por exemplo O atirador daqui do meio Que é o de óculos É de camuflades Eu vou colocar... Não, não vou colocar não Vai Aguenta aí Porque eu quero ruxar O meu colinha, mano Quero ruxar Eu já queria fazer com o caminho de baixo Já que eu vou fazer o tiercinho Agora que eu já fiz assim Ele vai ficar assim, pô É bom que ele ajuda Nas outras rodadas A gente tem que pensar uma coisinha Pra dar um danozinho a mais no Moab também Qual que é esse daqui, meu amor? É o do meio, né, mano? O do meio é um dano bom com o Tamoab Então eu vou colocar o do meio sim Vou colocar ele aqui Vamos deixar ele até no forte Eu vou fazer esse caminho no meio aqui Tá, eu peguei o turbinho Mas eu tô indeciso Se eu quero fazer com o caminho de cima ou de baixo Eu acho que eu vou preferir com o de cima Eu vou fazer com o de cima Vou fazer com o de cima, vai Vou fazer esse daqui Agora é só esperar vir o primeiro Moab E ativar a habilidade desse cara Que a gente não vai ter problemas alguns, tá? Não é nem zoeira Ó, plum É muito bom contra o primeiro Moab, cara É muito bom Será que a gente faz ele tier 5? Eu gosto dele tier 5 no caminho do meio, cara Não sai tão caro Já que a gente tem um engenheiro Durante já tá na rodada 40 Pra eu pensar fazer um segundo engenheiro também, né? Mas não seria uma ideia ruim, não Eu vou fazer mais um engenheiro Porque assim, pra quem não sabe O decoimento de geração de dinheiro Vai cair na rodada 50 já, né? Por estouro Então não é tão interessante a gente continuar investindo em dinheiro Pra mais dinheiro Então esse daqui é o máximo que a gente vai fazer Assim, compensaria se fosse o tier 5, né? Mas como não é o tier 5 que a gente vai fazer Não vai compensar não Então vou deixar desse jeito Ainda rende uma grana boa, né, mano? É, não vai ser ruim não Já já esse cara aqui, ó Ele pegou quentinho Se até a 60 Rodada meia zero Ele juntar aqui uns 4k Compensou, tá ligado? Compensou muito Senão... Aí é compliquetes, né? Mas eu vou tentar aguardar já, ó Pudselve Bloom Porque falta menos de 10 mil Eu acho que dá Mano Juntou muito rápido Porque eu esqueci Que a 48 e 49 São muito boas pra gerar dinheiro Por estouro Ainda mais quando a gente tá com 2 engenheiro, tá? Ó Vou até fazer ele aqui assim Que entrar nos 50 Mas olha isso aqui, mano Já rendeu 2,700, pô Ele tava com quentinho ali É Isso que ele é, tipo assim Nem sempre ele absorve a caixinha Tipo, eles não tão revisando bem a caixinha Porque desse aqui Você tá sempre um pouquinho mais pra frente, né? Vai que tá nice Vai que tá nice Não me arrependi não Na verdade foi Foi ótimo ter feito isso aqui De qualquer maneira Eu acho que eu vou guardar assim Pro Gargapermanente agora Porque assim Ele citou que eu podia fazer o Boomerang do meio, né? Então eu não tô tão errado Fazer o Boomerang do meio Então eu vou fazer Só deixa eu conferir Se o Tier 5 tá certo É, o Tier 5 continua com o monóculo ali, né, mano? É que é um óculos diferenciado, né? É um óculos diferenciado Mas eu vou fazer Eu vou fazer Não, na verdade, minto Vou fazer a armadilha XXG, tá? Porque, mano De todos os óculos O desse daqui é o mais da hora, né? O Julietão, mano Pô, olha isso aqui Roupinha do Vetor Com óculos branco ali, mano De proteção Vou fazer Vou tentar guardar esses 58 mil É grana? É bastante grana Porém vai ser uma ótima torre pra gente também E eu acho que dá, tá? Porque Esse carinha aqui Ele vai ficar um bom tempo pra gente Sem dar problema, tá? Nas rodadas Ó, estamos chegando nas 70 Tá faltando aqui, ó Seis mil mais ou menos Então quando tiver Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco mil Vamos deixar esse cravado Vou vender esse cara Que, ó Rendeu aquele mínimo que eu queria, né? Tá nove mil Rendeu muito mais Porque vai ter um tier cinco ali, né? Não vamos deixar os dois não Vamos deixar um só Então toma Toma E toma Dá Vetor Ah, é Eu sempre falo isso Porque eu acho a roupa dele É porque é macacão, né? É que a do Vetor é laranja A dele é amarela Eu não sei porque eu acho tão parecido Mas eu sempre lembro do Vetor, mano Vetor do Meu malvado favorito, né? Do É isso Cara, agora que eu vi Ele rendeu Trinta mil já, velho Ele pagou esse cara aqui Praticamente Forte, tá? Forte Vamos só dar uma olhada aqui Rapidinho nos caras Que eu posso fazer Rai Apocalitico Seria um incrível Aqui, ó Vamos fazer o O Alquimista, cara Vamos fazer esse Alquimista aqui Vamos fazer ele aqui Vou fazer até caminho de baixo Pra ele tacar uma florzinha Marrom Roxa pra gente E aí a gente já tem mais um oclado aqui Então temos quatro com óculos Morteiro, cara Será que eu faço morteiro? E o problema do helicóptero, né? Que no Tier 4 você deixa de ver a carinha deles Então é tipo assim E no Tier 3 ele nem tá exatamente equipando Eu acho que eu nem vou usar helicóptero, tá? Mas é a mesma coisa Tier 4 a gente para de ver Tier 3 tem dois que ainda usa Então eu vou me limitar Se eu for usar o as Eu vou me limitar Tá difícil, cara Mas eu vou usar o Tier 3, tá? No caso do caminho de cima e do meio Porque o de baixo ele tá com o óculos levantado também Então é um chatão, né? Chatão Atirador no meio? Seria ótimo Quero Queria fazer spam Mas não Então o que eu faço, mano? Porque eu já vou ter o Boomerang Eu vou ter que fazer o Mestre da Besta Dinheiro a gente vai ter, né? Sobrando pra gastar à toa, assim É gastar à toa, até Mas fazer umas defesas que não valem tanta grana, né? Pra... Poder conseguir defender até a 100, pô Ai, eu pensei uma coisa agora Eu tinha que ter feito esse cara o caminho de baixo Pra eu não ter... Ter zero problemas com... Com DDT, mano Ah, mas não vai ter problema com DDT, não Vou manter ele desse jeito aqui Então é isso, ó Vamos só engolir esses OMD aqui Pra ele lembrar de ficar esperto E carga permanente Cara, a gente não vai ter problema nenhum Acho que só as 10 últimas rodadas ali Eu volto com vocês bonitinho E aí eu vejo o que eu vou fazer Porque... Eu acho que eu vou acabar fazendo isso aqui, ó, mano Porque ele tem um óculos aqui, ó De proteção Depois virando o macacão dele Acho que eu vou acabar fazendo esse morteiro de cima É isso Eu vou esperar chegar ao 89, pelo menos, vai Tá, estamos no 89 aqui, mano Olha essa grana Eu acho que eu me exagerei Querendo farmar, tá? Mas ele me serve como defesa também Então eu nem posso reclamar muito Então vamos lá Vamos fazer esse cara aqui Vou fazer ele desse jeito Vou colocar ele, mano Eu vou colocar ele pra cá Porque por mais que ele dá stun Eu quero que ele fique mais tempo aqui, ó Tomando dan de tudo os macacos nossos E se macaca... Macaco? É... É, tá certo Os macacos é nossos Mas e se balão andar pra cá e voltar Ele ainda toma aqui de novo Mas eu acho que eu posso colocar mais mirado aqui Num boomerang Porque é uma área grande que pega aqui, né, ó Então vai ser isso daí Vamos colocar um asa aqui no tier 3 Do caminho de cima Que ele usa óculos Aí, ó Equipadinho óculos Vou fazer o caminho do meio aqui Deixar no macacalado mesmo Queria fazer no tier 5 Esse caminho de cima Oxi Como eu queria Mas... Nossa, o ETN já tá level 20, né, mano? Cara, você... Eu acho que o único problema Do jeito que tá aqui Talvez seja o bad E mesmo assim eu acho que consegue Porque a gente tem um carga permanente Ali pra dar muito dano E o ETN também Eu acho que eu vou tentar ir com isso Viu, time? Por mais que a 99 Talvez também me dê um susto Por causa do DDT reforçado Eu vou tentar, tá? Joy, vou tentar Porque assim Eu poderia vender um desses caras Ou não ter feito um morteiro Pra ter feito o raio apocalíptico Tá ligado? E com raio apocalíptico Aqui teria sido Easy do Pizzi E uma... Eu já mostrei pra vocês Olha, eu ia usar o clima Mas aí ia ser muito bom, mano Não ia ter nem como Porque... Eu deixava ele mirado ali na entrada E qualquer coisa Eu apertava o botão Do conhecimento de cima De poder movimentar Daí era isso, né? Olha como que tá sendo rodado 98, mano Esse cara é muito bom, velho Não tem como Olha, ele pegou um milhão de estouro já, mano DDT Muito bom Tá Boomerang começou a bater Eu vou usar a habilidade dele Toma E olha o dano como vai, fi Olha o dano subindo Nossa, ele pegou só 100 mil de estouro Tadinho Tá, vamos usar isso aqui Pra acelerar esse dano Que tá precisando Tamanho morteiro Taca lá uns danos também Pra nós Vamos, vamos, vamos Eu devia ter feito o caminho de baixo, cara O caminho de baixo Tá sendo melhor agora, eu acho Mas tá bom Vou colocar ele pra cá Que vai pegar no mesmo jeito Boomerang e sons de novo E GG Os DDT Os DDT Eu não acredito que eu Tá, eu vou melhorar a defesa Vamos melhorar essa defesa Toma Vai ser isso aqui Que eu vou colocar aqui Cara, eu queria alguma coisa Pra dar um danozinho a mais No DDT, mano Se esse cara aqui Fosse caminho de baixo Era a melhor opção, eu acho Aí Eu falei que eu ia fazer E não fiz, né, mano Isso aqui vai dar um dano bom No DDT até Dá ali, ó Acho que é isso que a gente precisa Era isso que nos faltava Vou colocar esse cara já até mirado Pra cá, ó Toma, toma E aqui acabou Aqui acabou de verdade Que ele ali foi um déjà vu Que vocês tiveram na mente Não existiu Tá, confia aí Mano, ali eu falei Tá tranquilo Pá Mano, pior que eu nem vi os DDTs Não é à toa que quando eu perdi Eu fiquei assim Ué Aí que eu me toquei, mano E pior que nem foi DDT Vocês viram que foi vida de cerâmica Estourado DDT Ele saindo, cara Foi triste Mas acontece Beleza? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado aqui Do desafiozinho E Dark Se você está vendo isso O próximo é o seu Confirmei O próximo é o seu Que é de macaco aí Mirando no último Se eu não me engano, tá? Então não precisa Comentar de novo Não, mas se quiser comentar Também comenta, né? Porque aí você me ajuda também Beleza? É isso Vou ficando por aqui Um abração do bichigão Valeu Fui 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 Fui